Nós somos o poder por trás dos políticos e pessoas mais poderosas do mundo que você já ouviu falar. Nós somos o poder que controla bolsas de valores e todas as forças armadas da Terra. Eu, por exemplo, sou encarregado de administrar a Groenlândia. Somos nós que usamos máquinas para controlar as estações do ano. Sabemos de tudo o que se passa na sua vida, talvez coisas que você nem saiba. Colocamos flúor na água, fumaça dos jatos e aviões para você ficar bem calminho. Somos bilhardários e quando sumimos estamos jantando no Principado de Mônaco. E na sua frente andamos de carro véio, roupa véia. Isso para não ajudar ninguém, nem emprestadinha. Fomos nós que fizemos você ficar orando frente aos quartéis e estamos rindo até agora. Nós é que comandamos Aramar, na região de Sorocaba, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, na área 51. E nós usamos esse poder para nos comunicarmos com os ETs alienígenas, que também são maçons interestelares. Opa, espera aí. Não, a gente não faz nada disso. Eu acho que eu devo ter lido livros de teoria da conspiração. E a última vez, presta atenção, que eu vi um bode, eu era criança. E era lá no interior. E o bode correu atrás de mim. Bode na maçonaria não é um segredo, não. Simplesmente é uma lenda criada por quem não vai com a cara da gente. Nós somos homens com ideias semelhantes e nós dedicamos parte do nosso tempo livre para melhorar a nós mesmos e fazer caridade. E eu confesso também que a gente passa um bom tempo ali prozeando entre nós e curtindo a companhia um do outro mesmo, que é bem legal. Mas você ainda pode encontrar as lojas maçônicas em quase todas as cidades do mundo. Aqui cheia de homens e as diferentes profissões com interesses e crenças diferentes. Na maçonaria, consideramos todos os outros maçons como iguais. Nós somos pedreiros, médicos, encanadores, advogados, CEO, motorista, zelador. Enfim, nós nos encontramos sempre no mesmo nível. Aprumado, né? Nós aí somos cristãos, muçulmanos, presbiteriano católico, evangelista budista, messiânico, da congregação cristã, etc. Enfim, na maçonaria todas as religiões são bem-vindas. Os maçons são irmãos, independente de qualquer uma das suas crenças. Nós não somos um grupo secreto. Tanto é que você pode ver onde é a loja. Se você vê que um ex-maçom que vai na igreja e fala que cultuava coisa chifruda, demoniada, é um notório mentiroso. Certamente nunca fez parte da ordem ou está querendo ganhar dinheiro com mentiras. É uma coisa muito comum hoje em dia. Agora, presta atenção, se você tiver interessado em se tornar um maçom, pergunte a um e vê se esteja certo de que pertence a uma loja regular, verdadeira, afiliada às potências como a União das Grandes Lojas da Inglaterra. Tem que conferir. Agora, triste ilusão, você nunca vai ser convidado. Se você conheceu alguém que fica falando, ah, fui convidar, mentira. Não. Você procurando, aí sim, você poderá ser convidado, se você mostrar interesse. E iniciar a jornada daí como maçom, você aí convidado. Aí a gente fala, né? Lembre-se, nunca caí em golpe de loja espúria. Somente as que aparece em Facebook, no próprio WhatsApp. Eu mesmo já recebi uma convidando para iluminar, já. Pelo amor de Deus, dizendo que é bilionário. Um golpe me caem, viu? Vai lá no Instagram ali daquele grupo lá. Tinha duas mil pessoas ali curtindo, quer dizer, imagina. Bom, enfim. A ordem não tem partido político. E nem seus membros podem falar sobre política dentro das lojas. Apesar de você conhecer um ou outro, aqueles que a cloroquina subiu a cabeça, é importante que saiba que uma das marcas da ordem é, preste bem atenção, cultivamos a fraternidade, liberdade e igualdade. Portanto, a maçonaria é progressista. É, no abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Tchau.